Mais um ano do terror Infelizmente ele é isso né Acelera Oi ae meu bebê Hoje é só eu e você Vamos sair pro rolê Que eu tô aflito em te ver Nós vai beber, vai fuder, vai fumar um bag Ir a brisa desse canto e cê nunca vai esquecer Fala ae, brisa ae Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até se me descer O papel faz você E eu já tô fazendo Então Toma, 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 toma Sabe que é de biquíni com a maior pressão Tava querendo rever Acelera Toma, 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 toma Desce, desce o vídeo Desce, desce o vídeo É o John Jones, pô Ah, agora eu entendi É mais uma do John Jones Não, não tem jeito Agora todas as peças se deixaram Hoje é ae meu bebê Hoje é só eu e você Vamos sair pro rolê Que eu tô aflito em te ver Nós vai beber, vai fuder, vai fumar um bag Ir a brisa desse canto e cê nunca vai esquecer Fala ae, brisa ae Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até se me descer O papel faz você Dere, 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 dere E eu já tô fazendo Fato, fato, fazer Então Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Sabe que é de biquíni com a maior pressão Tava querendo rever Acelera Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Desce, desce o vídeo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Desce, desce o vídeo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma É o John Jones, pôr Ah, agora eu entendi Ih, é mais uma do John Jones Não, não tem jeito Agora todas as peças se encaixaram Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma